O país do mundo, a bulia, a escravidão, foi quem? Quem, 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 quem? O Brasil. Nós. Tanto que a gente é racista aqui. Aí você tem um menino como esse que sofre arduamente todo dia. Todos os dias. O atleta de Madrid não classificou, sabe o que a FIFA tem que fazer? Tá fora, irmão. Tá fora. Vocês são racistas. Torcida racista. Time racista. Treinador, jogador, todo mundo. Todo mundo. O que fizeram com esse menino e que vão fazer. Nós não vamos fazer um jogo contra a Espanha. Não foi feito que eu, ainda, com a família dele. Lembra com a família dele entrando? Boa tarde, Veloso, Souza e Paulo do Barco. O segurança deu uma banana pra ele. O cara já foi predimentado. Deu uma banana pro amigo do Vinícius Júlio. Se eu fazia você comer a banana, irmão. Se eu tô do lado, branquinho de olho azul. Eu ia fazer você comer a banana. Ia bacitar a banana na sua boca. Sem quebrar os dentes. Que não pode, né, irmão? Fazer uma coisa dessa, né? Você... Não, não pode, não. Não pode. Aí vocês colocam o Vinícius Júlio numa ponte, ele enforcado. Vocês assistiram 12 anos? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem que eles sofreram? Vocês sabem o que aconteceu com as pessoas há 100 anos atrás? 200 anos atrás? Tem a rota dos tubarões. 2 milhões de negros morreram. Do navio. Nós não vamos fazer o Amistoso contra a Espanha de novo? Meu irmão, joga todo mundo de preto. Todo mundo de preto. E a hora que for começar o jogo, não joga. Todo mundo fica de joelho. Rezando pra esses racistas. Pra ser antirracista. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que parar com isso. Que só fica o jogo do Atlético de Madrid, né? Só fica a vitória, né? Da Champions League, quem faz o jogo. Porque é o interesse comercial de grana. Mas eu, de olho azul, nós que somos branquinhos. Nós que somos tudo branco. Tudo branco, você entra onde você quiser, né? Vai um negão lá na Europa, lá pra ver se... Vai uma mulher negra. É prostituta. Foi mentira minha, truta. Aqui nesse país, você quer o país mais racista que o nosso? Agora eu falo, meu irmão. Pode até não estar na audiência. Não tô nem aí. Tô nem aí. Pô, só um absurdo. A gente vai jogar de novo na Espanha. Cambada de racista com ele. E a gente não vai tomar atitude. E vai ser a CBF, que não tem lá? No racismo. Em inglês. Mas porra. Pô, se é não racismo, então exerça a função. Exerça. Tenta ser antirracista. Meu Deus do céu. Olha aí, um cara vai e empurra uma criança. Vocês viram o vídeo ou não? Pô, o cara empurrou uma criança de quatro anos. Se você ver no Instagram dele, tem racista, tem que matar as negradas. Tudo negro. Com revólver, não acontece nada. Aí eu que defendo. E que defendo o ardoamento. Porque eu fui racista. Eu cuspei no rosto de um negro num campo de futebol e ele que se danou. E eu fui racista. Ou eu defendo aquilo que eu tenho de ideia, daquilo que eu errei na minha vida e usando a televisão pra isso. Eu não sirvo até aqui. O Atlético de Madrid mostrou o que o ser humano tem de pior. Ela mostrou o horror da sociedade mundial. Eu tava aqui na minha casa, agora à tarde, tranquilo. Nem nos Jogos da Champions eu tava assistindo. Quando eu recebi uma mensagem dizendo assim. Casão, dá uma olhada na matéria do UOL. Pra você ver o que a torcida do Atlético de Madrid fez em relação ao Vinícius Júnior. Aí eu pensei, o que o Vinícius Júnior tem com a história? O jogo é Atlético de Madrid e Inter de Milão. Pela Champions League, o Real Madrid não tá jogando. Aí eu fui lá dar uma olhada, vi o vídeo, li o texto e fiquei chocado. Horrorizado. A torcida do Atlético de Madrid mostrou o que o ser humano tem de pior. Ela mostrou o horror da sociedade mundial. Ela passou dos limites. O que a FIFA vai fazer? E a Federação Espanhola? E a UEFA, que é responsável pela organização da Champions? O que eles vão fazer? Vão ficar calados dessa vez? Foi uma coisa absurda. Sou solidário ao Vinícius Júnior.